Saudações, amigos do Café Belgrado, Belgrado React, hein? Apenas 20 reais. Inovação dessa vez, viu, Guilherme? Dessa vez a inovação. Cara, curiosamente, Pix React pra falar de basquete, hein? Não é comum aqui no Café Belgrado, não. Pix React pra reagir vídeo de basquete. Eu, Guilherme Tadeu, Lucas Nepomuceno, estamos aqui. O que faz, Guilherme, isso? Como essa história de 20 reais, Pix React? É uma nova modalidade aí de pautar o debate com vídeo, né? Aí é o seguinte, mande um Pix de 20 reais para o Pix podcastbelgrado.gmail.com, essa é a chave Pix. E mande lá o vídeo que você quer que a gente reaja aqui, a gente vai reagir e comentar, né? Analisar e reagir, né? É uma reação, um modelo tradicional aí de vídeo de YouTube. Qual que é a boa hoje, Lucas? A boa é essa aqui, ó. Olha essa tecnologia, Guilherme. Opa! Geraldo Franca de Araújo. Vocês podem fingir a amnésia e fazer React para um vídeo do Spurs e o Beautiful Game das finais de 2014? Sou idoso, não sei como funciona React. Essa foi a mensagem que a gente recebeu no corpo do Pix. Muito obrigado, Geraldo. Ele não mandou o vídeo em si, né, Guilherme? Então ficou um pouco a nosso cargo aqui encontrar, a gente tentou encontrar vídeos dentro daqueles parâmetros, né? Do Pix React, mas acabamos optando por dois vídeos de três minutinhos mais ou menos, onde a gente vê muito do que era esse San Antonio Spurs de 2013, 2014. Tinha batido na trava em 2013, né? Perdido um final de NBA que basicamente tinha ganho. É o mais perto que alguém já chegou de ganhar um final de NBA e perder. E aí, no ano seguinte, esse San Antonio Spurs volta ainda melhor, ainda mais forte e conquista o título de maneira inapelável. E esse San Antonio Spurs tinha essa mentalidade de Beautiful Game e tinha também, né, um grande elenco individual. Então, esses dois vídeos tratam mais ou menos essa dualidade, viu, Guilherme? Você vai ter um vídeo, assim, mostrando coisas que basicamente só o San Antonio Spurs seria capaz de fazer pela qualidade dos seus jogadores e outro vídeo que são jogadas de teamwork, que também só o San Antonio poderia fazer pela qualidade do jogo coletivo. É um dos seus times favoritos de todos os tempos, né, Gibbons? Ah, certamente, certamente. Esse Spurs como um todo, né, esse núcleo Tim Duncan, Manu, Tony Parker, certamente é um dos times que mais me fez me apaixonar por NBA. Te pergunto, com som ou sem som? Bota um médio som aí, médio som. Acho melhor sem som, sem som, senão dá aquele bugizinho aí. Boa. Aí, jogadaça. Chegou no Danny Green. Ó, Manu. Toque-me-voe, toque-me-voe, Danny Green. Aí, roubada de bola. Austin Day, esse aí, Gibbons. Austin Day, o que roubou a bola. Austin Day não lembrava dele, da existência de Austin Day. Aí, Tony Parker, Tim Duncan. E esse aí, Brasa, né? Tiago Splitter. Passa bonito do Tony Parker, né? Jogada de pique. Esse aí. Caraca, ele é australiano. Como é o nome daquele Big League, Gibbons? Aaron Baines. Aaron Baines. Jogou no Suns depois, já com outro estilo, outra fase, como é que eu posso dizer, facial, né, Gibbons? De cabelo. Babu down, né? É. Ó, aqui são jogadas de teamwork. Top teamwork plays. Só jogada que... Passes rápidos, né, Gibbons? Todo mundo se movimentando. Dificilmente alguém parado. Tomada de decisão, assim, que a gente vê hoje na NBA, mais times fazendo. Mas, nessa época, era bem mais raro, né, Gibbons? Um time jogar nessa velocidade de passe. É, mas na velocidade de passe, assim, a gente não vê tanto, não. É bem específico mesmo. Rebote ofensivo do Duncan. Passa de uma mão só. Passa de uma vez, o Ginobis sempre existe, né, cara? E o Boris Jol fazendo basquete bailarina. Era um bailarino, né, o Jol? Ó, demais. Que isso. Francês também. E aí, o italiano, o Balinelli, né? E aí, chega no Matt Bonner, viu? Você vê que algumas jogadas, Gibbons, não tem ninguém topzera aqui, né? Essa jogada mesmo... Vamos ver quem que tava em quadra aqui. É, vamos ver quem que tava em quadra. Corey Joseph, Balinelli, Diao... Quem que é o Parker aqui embaixo? Não, o Patty Lewis e o Matt Bonner. Nossa Senhora. E o Aaron Baines, né? Você falou o Aaron Baines? Não, nem o Aaron Baines ali. Era o Matt Bonner. Não, o que dá o passe ali pra fora. Eu acho que é o Austin Day. Não, acho que era o Diao. Não, pô. O que só tem reserva em quadra. Ah, não, é. Acho que é o Austin Day. Austin Day, lá. Tá bem? Tá dando umas travadinhas aqui. Ah, perdão. Aqui tá rodando suave. Fica tranquilo que o vídeo vai ficar bom. Manu? Aí tem... Nossa Senhora, velho. Como é que faz isso, Guilherme? É, assim, essa é uma jogada até de high-low, né? Mas o jeito que eles fazem é tudo o passe de primeira, né? Tiago Clitter dá esse passe. O último passe. A combinaçãozinha de high-low, né? Você sobe um pivô e o outro afunda. Cara, mas o Denver ficou muito perdido naquele lance. Aí, ó. Austin Day pra Manu. Boris Jowl. Tá livre ali o Perry Mills. Passe extra, Belinelli. Perry Mills. Caixa. É, e a passe extra não é desperdiçando vantagem, né? Acho que isso que é importante dizer, né? São passes extras de movimentos que estavam sendo defendidos, mas que o passe desmonta as ajudas, né? Acho que essa é uma questão chave. Ó, e tá no monte de vantagem, só tem reserva, ó. Só tem reserva. Ó, ainda não deu nenhum movimento de arremesso. Agora tinha um, mas ele preferiu um corner three. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui, né? Porque ele só tem craque, não. Perry Mills. Esse 24, eu não sei quem é. Cory Joseph. Quem é o 24 ali, velho? Fiquei curioso agora. Por que ele aparece de noite? Aparece mais nunca, cara. Ah, ele apareceu fazendo bloqueio aqui, ó. Não, é o mesmo jogado. Eu voltei pra ver se eu identificava quem era o 24. Ah, apareceu o nome dele ali, ó. Nas costas. Enfim. Agora com o Kawai, né? Primeira vez que eu vejo o Kawai fazendo alguma coisinha. Ih, rapaz, olha isso. Olha o passe do Tiago Splitter, hein? Os espaços ainda bem tumultuados, né? Todo mundo ocupando mais ou menos a mesma faixa. É, porque jogava com dois bigs, né? Essa é a última desse. Linha de passe no garrafão. Isso não existe, mano. Não vai ver. É, esse vídeo é da NBA mesmo, tá? É da própria NBA. Então, se você procurar lá San Antonio Spurs, você vai achar. E agora eu vou botar outro aqui, Guibas. Esse aqui vai ter mais jogada espetacular individual. Tá? Mostrar uma outra dinâmica desse time. Olha esse passe, velho. É o Manu? Não. Quem que foi? Cara, foi um famoso Ken que deu esse passe, hein? Que isso? Você falou que era só individual? Mas não foi individual essa jogada? É, mas... É o 25. Não conseguiu ver o nome do cara. Isso aí é final, ó. Kawhi Leonard. Nossa. Rebel Dunk. Ele seria ali MVP de final. E o rebote ia ser do Manu, se não é dele, né? Agora aí, na final do Oeste, olha o passe do Tony Parker pro Splitter. Splitter que não é bobo nem nada, né? Muita jogadinha, assim, de linha de passe no garrafão, né? É. Ó, três passes no garrafão. É, essa aqui nunca mais você vai ver. Tony Parker, jogada individual absurda, né? Aí tá fazendo de trouxa o Kyle O'Quinn. Rapaz, o que ele fez ali, hein? Que isso? Que isso? Pelo amor de Deus. Você ouviu o Cevich novinho ali, né, Givas? Todo time jogando com dois bigs. Aí, Kawhi agora fazendo imoralidade aí, né? Transição. Do jeito que ele sobe com a mão só agora pra enterrar, ó. Ainda faz um movimento de... Nossa. Essa coisa de quem tem uma mão gigantesca. Só se você tem uma mão... O Lillard bem novinho ali. É. Wesley Matins. De novo. Mais uma vez. Nossa. Contra o Casey. Esse passe é sacanagem. Esse passe é absurdo, né? E ele fazia alguns desses, né? Um passe meio por fora da quadra. Esse passe é absurdo, velho. Esse passe não existe, não, velho. Você viu que esse passe não entrou naquela de teamwork? Porque... Só o Manu pode fazer aqui. Esse também. Essa, pra mim, é a grande jogada. Ó. Que isso? Tirou o Kevin Durant-Sereck. Mas quando tinha um contra um, tinha isso aí, né? É. Aí, Tim Duncan não rebou Duncan. Deram uma moral pro Tim Duncan aí, né? Porque isso é fácil pra ele, mas, pô. O bicho era idoso, né? Idoso. Pera aí. No final de NBA. Aí, 100x100. Reta final do jogo. Game winner, Tim Duncan. Usando bloqueio de um pequeno, né? Bem legal a jogada, assim, né? Vem um pequeno fazer o bloqueio pra ele sair e subir chutando, né? Bem, bem legal. Era o Hofford ali que ficou no bloqueio. E aí, o Manu, ignorando a idade e fazendo isso, né? Falei que a atual era melhor, mas mudou. Olha isso. Que isso? No final também. Falou pro Ray Allen, seu filho da puta. Ele fez isso aí no Chris Bosh. Timasso, né, Guibas? Cara, é difícil torcer contra esse time, viu? Puta merda. E era a minha especialidade era torcer contra esse time. Você se deu muito mal nesse período aí, né? Você se deu muito mal. Mas agora, retroativamente, até curto, viu? Ó, muito obrigado, Geraldo, por essa oportunidade, né? Esse time, Guibas, a gente falou bastante sobre ele na série O Reinado, né? A Era de Lebron James, uma série de podcasts exclusiva pra apoiadores do Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br, aprenda lá o que você precisa fazer pra se tornar um apoiador e veja o tanto de conteúdo que você vai ter por ser assinante do Belgradão. Muito obrigado, Geraldo. Saudades aí de ver, de torcer contra um esporte tão forte. Gostava muito desse time. Valeu, galera. Obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um Belgrad React. Mande um vídeo legal aí pra gente reagir também. Gostamos bastante. Valeu. Valeu.